Olá, editora Terra, tudo bem com vocês? Giro o resenha no ar. Aí você me pergunta assim, porra, você tá na floresta amazônica? Atrás de você tá aquele avião que caiu e você tá atrás dos destroços do avião? Olha aí. Não, não tô na floresta amazônica não, galera. Eu tô em São Gonçalo, na casa do meu sogro, que é um terreno cheio de mato. Mas o Giro Resenha não pode parar, né? Então, e a gente tem notícias sobre a lã. Pra galera aí, torcida do Fluminense, pedindo a lã, pedindo a lã, botando pressão na diretoria do clube. E tem uma informaçãozinha sobre a lã, que a gente vai passar agora no Giro Resenha pra vocês. Valeu? Vamos lá? Então, vamos lá. Vamos falar sobre a lã, galera. A questão do lã é o seguinte, tá? Informação pra vocês, primeira mão aí. A informação do GE também, né? E aí, a gente sempre procura apurar pra saber o que que tem além disso. O Fluminense fez contato com representantes do Alain. A atual gestão do Fluminense tá muito preocupada em dar resposta pro torcedor. É ano de eleição vindo aí, né, galera? A gente não pode esquecer disso. E, devido a isso, segundo o GE, o Mário Bittencourt, a gestão Mário Bittencourt, fez contato com o Alain pra saber sobre a possibilidade do jogador vir para o Fluminense. E como a gente já tinha falado lá atrás, ele tem contrato até o final de 2023 com o Guadalupe Evergrande. O que inviabilizaria essa vinda dele pro Fluminense, essa volta dele pro Fluminense. A diretoria do clube apurou, né? Como poderia ser feito, de repente, uma tentativa amigável de resolver essa questão pra ele vir pro Fluminense. O jogador conversou com o staff do clube, disse que tem o interesse, sim, de vir e voltar pro Fluminense. Inclusive, ele se ofereceu já. Teve uma entrevista no Explosão Tricolor, que ele falou que queria muito voltar pro Fluminense. Ele já queria voltar nessa janela. Só que o que acontece? O Guadalupe Evergrande, embora esteja numa situação muito difícil financeiramente, não tem o interesse de liberar o jogador. Não tem o interesse de liberar o jogador, tá? E só libera mediante pagamento de multa. Então, qual é a real situação do Alain nesse momento? Não vai dar, atualmente, pro Fluminense trazer o Alain. Então, galera, é uma situação, num momento, irreversível. Porque tem a multa recisória. Então, eu apurei também sobre isso, com as minhas duas fontes que eu tenho dentro do clube. E essa foi a informação. Que houve uma sondagem, houve uma conversa com o representante do jogador. Mas a multa é o principal problema. Ou seja, Alain no Fluminense, em 2022, no momento, é muito difícil de acontecer, tá? Então, essa notícia que eu trago, nem sempre as notícias são boas, né? Mas a torcida pediu, né? A diretora do Fluminense, em ano de eleição, tá antenada no que acontece nas redes sociais. Ou seja, a opinião de vocês é muito relevante, nesse momento, principalmente. Então, assim, todos nós, né? Nós, influencers, vocês que estão no chat, que comentam, tem uma relevância muito grande, uma importância muito grande nesse ano de eleição, né? Se a gente reclamava que a gestão antes não ligava pra gente, agora eles vão ligar bastante, porque esse é ano de eleição. Então, você que tá aí no chat aí, se você tem preferências, pense bem antes de falar nas responsabilidades, tá? Porque o cara tá antenado aí. Alain foi contatado, realmente. Mas, no momento, com multa recisória, é inviável. O Guangzhou tá em crise, né? Tá pra fechar as portas. Se isso acontecer, de fato, em 2022, aí tudo muda. Então, é torcer pra acabar logo o Guangzhou e a grande. E, quem sabe, o Alain vem pro Fluminense. Alain, vem pro Flusão, pô. Faz um esforço aí, conversa com os caras aí. Enrola esses caras aí pra tu vir pro Flusão. Pô, a gente quer você aqui, cara. Vem que vem. Valeu? Saudações, tricolores, galera. Fiquem com Deus. Forte abraço. Pintando mais novidade, eu entro aqui. Tchau, tchau.